Muito bem, dona Mari Verdam. Lembra que eu perguntei pra Mari se ela é uma pessoa esquecida? O senhor é uma pessoa esquecida, senhor diretor? Não. Não? Se lembra de tudo? Muito bem, tá com o cérebro em dia. É normal você esquecer aí um objeto, uma chave, tudo normal. Você só não pode esquecer o aniversário de casamento. Aí, meu amigo, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. O aniversário da patroa, né? Isso aí você tem que anotar pra não esquecer. Você entendeu? Porque se você esquecer, aí, ó, Deus me liga. Mas tudo bem, você esqueceu o objeto, tudo da normalidade. Acontece que um cidadão aqui em Três Lagoas saiu pra tomar umas e outras. Ó, no jiriguidum. Comemorar. Pá, 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 pá. Bebeu demais. Pra não dirigir bêbado, foi embora de carona. Fez bem. Né? Ponto positivo. Desde que o motorista que levou o carro não tenha bebido. Ela já tá nascendo de carona com o cara que tomou tudo também, né? O que que mudou? Mas, enfim. Chegou em casa, numa ressaca da bexiga no dia seguinte. Não lembra onde tava. Não lembra o que bebeu. O que falou. Como chegou, retornou pra casa dele. E o pior. Não lembra do carro. Onde tinha deixado. Foi pra delegacia e registrou. Faltaram meu carro. Ah, o Fredo Neto conta pra mim essa peripécia. É, Israel. Bebeu que não lembrava mais aonde era o bar. Onde tinha deixado o carro. O que teria acontecido. Quem teria levado pra casa. Esse caso aconteceu na quarta. O homem que saiu, foi para o bar, bebeu, encheu a cara e não lembrava mais onde estava o carro. Onde tinha deixado o carro. Não lembrava onde era o bar que teria bebido. Então, procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência de furto pra tentar localizar o carro. Assim que a polícia recebeu a informação do furto desse veículo, começou a fazer rondas. E ontem, a Polícia Militar, por meio da Rádio Patrulha, conseguiu localizar o veículo abandonado ali na região do Orestinho. Assim que a polícia fez a checagem, conseguiu constatar que era um produto de furto, o carro foi guinchado e levado para o batalhão da Polícia Militar, que fica na frente da terceira delegacia de Polícia Civil que investigava o caso. O carro estava com avarias. A pessoa que dirigiu esse carro bateu contra uma árvore e abandonou o veículo. Não se sabe se o carro foi, de fato, furtado ou se simplesmente o condutor, mesmo por conta do nível de embriaguez, não lembrava o que teria acontecido. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Vai tentar descobrir o que, de fato, aconteceu para tentar esclarecer esse incidente que ocorreu entre quarta e quinta-feira ali na região do bairro Carandá, Novo Oeste e Orestinho, Israel.